Pois é, cara. Começou, né? Então, pra quem não teve a oportunidade de acompanhar um pouquinho da cronologia, começou com o final do jogo de domingo passado, em que, rapidamente, no próprio domingo à noite, o presidente do Nova Iguaçu e o Vasco já tinham definido que o jogo seria no Maracanã, isso no próprio domingo, ressaltando a linha do tempo, e aí, na segunda-feira, já cedo, o presidente do Nova Iguaçu formalizou a solicitação pro consórcio pra que o jogo de domingo acontecesse no Maracanã, isso na segunda-feira. Nada na segunda-feira o dia inteiro, nada na terça-feira o dia inteiro, e ontem, ao meio-dia, que era praticamente aí o deadline, o limite de quando deveria se definir o local do jogo, com a Fergie já apertando o Nova Iguaçu pra que definisse qual seria o local, a Fergie numa oportuna passividade? Não sei, tô levantando a bola. A Fergie simplesmente esperando o Nova Iguaçu responder, sem retorno, o Nova Iguaçu. E aí também, cara, levanta a bola de que com qual postura, se querendo favorecer algum lado, enfim, querendo se colocar como, como é que eu vou dizer, cara, como perdido na história ou não, ou muito mais ligado do que a gente espera, mas o fato é que o Nova Iguaçu, ontem, ao meio-dia, simplesmente resolveu, então, jogar o jogo pro Raulinho de Oliveira, pra surpresa de todo mundo, e aí, cara, entra nisso, irmão, o conceito do futebol, pô, cara, atenuar um falido campeonato carioca, com uma final, num domingão, Maracanã lotado, numa, numa, replicando o que aconteceu no domingo passado, em todos os sentidos, nenhuma ocorrência, nenhuma violência, festa linda da torcida, todos os ingredientes pra que se tivesse um novo jogo no domingo, e aí, inexplicavelmente, ninguém respondeu, Nova Iguaçu teve que oficializar o jogo pro Raulinho de Oliveira, e aí começou a se suceder tudo que eu acho que se tornou mais midiático, né, que é um torcedor do Vasco indo lá no, 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 no Instagram do governador, e aí começou a história, né, vou deixar você pontuar em mais algumas coisas pra gente seguir nessa... É, então, na verdade, cara, olha só, vamos lá, qual é a minha leitura disso tudo aí, que eu acho que deve ser a leitura da maioria, na verdade, é um teatrinho com, com quatro, cinco atores, né, e aí eu vou, eu vou, eu vou conjecturar da seguinte forma, cada time é um ator, né, aí tem o Patatinho e o Patatá, que são dois atores de comédia, além do Patatinho e do Patatá, a gente tem o governador, que é mais de um ator nessa história toda. Olha o Léo aí, ó, olha o Léo meio de encolhina aí, que tem a ver com o que você tá falando, lê aí o comentário dele, que tem a ver com o que você tá falando. Marcos, já tinha certeza que o jogo seria no Maraca, que falei isso, minha dúvida era, com o Chope, a única dúvida que eu tenho é o meu amigo Luiz Fernando, síndico é dono? Não, lógico que não, irmão, lógico que não, síndico não é dono. E aí, eu só resumindo essa história, Léo, e muito obrigado mais uma vez aí, você chegando aí dentro dessa moral pra gente, você que é um cara sensacional, e que a gente é muito fã do teu trabalho, nunca é demais repetir. Então, os caras, o teatrinho ridículo, né, que tem Patati, Patatá, o governador, o Rubinho e o Novo Guaçu, todos na mesma representação, todos na mesma esquete. E aí, quando a torcida do Vasco começa a atirar pra tudo quanto é lado, o governador, ele tem muito a perder, por conta de político precisa de votos, então ele tem muito a perder, obviamente que ele ficou arranhado com isso, mas como, eu sempre falo isso, né, como, de um modo geral, o povo é muito raso, daqui a pouquinho já esqueceram e tá tudo certo também, e também não se deve misturar, vamos dar a César o que é de César, não se deve misturar voto com o time de futebol, aí também seria o fim do mundo, mas já que a gente tá conjecturando tudo, daqui a pouco o povo esquece, então ele deu um passo atrás, o Rubinho com medo, com medo também de retaliação. Ele pediu uma entrevista lá na Rádio Tupi, né, no programa do Apolinho, pra poder justificar que a federação não tinha culpa de nada, quer dizer, ficou o governador dizendo que não tinha culpa de nada, o presidente da federação dizendo que não tinha culpa de nada, patati e patatá ficaram quietos, quietos, né, e o Novo Iguaçu, esse sim, ele poderia ser o fiel da balança e voltar atrás, foi o que aconteceu, mas tudo por conta da torcida do Vasco. Se não fosse a torcida do Vasco, o teatrinho tava todo armado e aconteceria. O Novo Iguaçu é o único que eu tiro um pouquinho, eu isento um pouquinho, porque ficou com medo, né, irmão? É uma briga de uma porrada de cachorro grande, aí você tá falando de governador, de federação, que pode fuder ele bonito, Novo Iguaçu desse tamaninho, imagina, imagina, né, se uma federação se insurgir contra ele, o que ele vai fazer, quem é que vai reclamar por ele? Então, ele ficou com medo, acuado, e acatou o que o circo tava, o que o circo definiu, né, com seus dois atores principais, patati e patatá. Só que se fuderam de novo por causa da nossa torcida. Pra mim, o resumo da ópera é esse. Quer um delivery de qualidade e no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso! Liga pra gente, 988-128-435. Liga pra gente, 988-128-435.